Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de leão, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao ano que iniciamos, o direcionamento divino, um conselho, às vezes um aviso que possa surgir ou a espiritualidade vos possa querer comunicar. Eu vou utilizar quatro decks, três deles têm a ver com arcanjos, com seres de luzes e o outro é um oráculo que tem a ver um pouco quase como um bolinho da sorte, que será a vossa energia principal ou o assunto principal para o vosso novo ano. Lembrem-se, são leituras gerais, mas como eu digo sempre, quando falamos em relação a direcionamentos divinos, serve para todos nós, para todos nós, por isso sigam o vosso coração, estejam atentos, se vocês acharem que neste momento a mensagem não faz muito, não toca o vosso coração, não faz muito sentido, soltem e vocês têm um ano inteiro para voltar a rever o vídeo e às vezes faz muito mais sentido em certas alturas da nossa vida do que propriamente neste momento. Vamos ver o que é que a espiritualidade vos quer comunicar. Meus queridos seres de luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome do Sagrado Coração de Jesus e em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mostrem-me por favor a mensagem para a segunda leão referente ao ano que se inicia. Mostrem-me por favor o conselho e o direcionamento divino para leão no ano de 2022. Em meu nome e em nome de todos nós, gratidão. Mostrem-me da forma clara e precisa, por favor. Eu também quero-vos dizer, para aqueles que ainda não sabem, eu abri uma conta no Instagram, no nome Spotlight Tarot. Quem quiser seguir lá também pode seguir. Eu ainda não atualizei muito o canal porque é recente e eu quero acabar primeiramente as três mensagens que estou a fazer para este novo ano que se inicia. E depois, a partir destas três mensagens, colocarei tudo o que tiver colocado a nível de YouTube, também partilharei lá. Caso eu abra consultas, tempo para consultas privadas, eu informarei em ambos os canais, mas através do Instagram vocês poderão deixar mensagem para depois marcar um horário e um dia de marcação. Mas como eu digo, ainda não está nada definido. Eu irei definir até ao final deste mês se irei ou não realmente abrir para consultas privadas. Porque vocês sabem que, apesar da minha intuição me dizer que devo começar a utilizar esse tipo de método, não é das coisas às quais eu digo, quando abri o YouTube não foi com esta intuição, mas também sempre o disse, assim que a espiritualidade me demonstrar que é para fazer, eu também o irei fazer. Está aí eu esperar até ao final do mês para que as coisas se acalmem, se assentem e eu consiga também me organizar de uma forma mais tranquila. Mas deixarei a informação para todos vocês, tanto no Instagram como no YouTube. Vamos ver então o que é que a espiritualidade tem para vocês. Mostrem por favor qual é a energia principal para Leão neste novo ano. O vosso Arcanjo. Qual o Arcanjo, por favor, para o signo de Leão e a sua mensagem. O que quer comunicar, por favor, Arcanjo. Mostrem por favor o Arcanjo. Para Leão. O que quer comunicar para o signo de Leão, por favor. Só quero uma lâmina. Mostrem por favor o Arcanjo. Leão. Vou tirar do Tarot os Anjos da Guarda. Três mensagens para vocês. Anjos da Guarda não só são seres de luz. Anjos, seres de luz superiores. São seres de luz às quais já pertenceram na nossa vida. Às vezes um ente querido, um amigo, um avô ou um pai. Seja o que for. São pessoas que já fizeram parte do nosso plano terreno e que neste momento se encontram num plano astral. Também é considerado um Anjo da Guarda porque são seres que nos tentam guardar e proteger de outro ponto de vista e de outra elevação espiritual. Meus queridos seres de luz, mostrem-me por favor as três mensagens referentes aos Anjos da Guarda. Mostrem-me por favor três mensagens para Leão. Anjos da Guarda. Gratidão. Mostrem-me por favor as três mensagens dos Anjos da Guarda para signo de Leão. Mostrem-me por favor, Anjos da Guarda. Três mensagens. Ou esta já virou. Mais uma. E vou utilizar o outro tarô. A Sabedoria dos Anjos. Aqui tem a ver mesmo com seres superiores de luz. A Sabedoria dos Anjos. Pode sair qualquer hierarquia de Anjos. Desde Arcanjos a Serefidins, Carabins. Mas são estatutos elevados na espiritualidade. Mostrem-me por favor a Sabedoria dos Anjos. Três lâminas para Leão. Mostrem-me por favor. Três lâminas para Leão. Eu possivelmente vou começar a fazer a gravação para cursos de tarô. Eu quando tiver alguns tipos de vídeos já programados, já produzidos, também partilharei essa informação para vocês, para aqueles que querem aprender, tirar um pequeno curso, daquilo que eu sei, que não é muito, para a orientação a todos aqueles que querem aprender ou melhorar até mesmo a sua própria intuição. Mostrem-me por favor mais uma. Mas como eu digo, tudo a seu tempo. Um passo de cada vez. Tudo no tempo divino. Eu não corro. Eu permito que flua de uma forma natural. Esta carta é representada pelo número 4. Para quem às vezes gosta de saber as numerologias. Podem ir ver o que significa o número 4 na numerologia. Ou a nível angelical, ou a nível espiritual. Porque em todos eles há pontos referentes idênticos, mas há também outros pontos diferentes. Vocês têm... Ah, onde é que está? Ah, não é o 4, é o 9, desculpe. É o 9. Aquele número estava um bocadinho confuso. É o 9. Número 9. No geral, esta carta quer-vos dizer. Na maioria do vosso tempo de jornada de vida, até ao momento atual, vocês têm procurado descobrir qual é o vosso propósito de vida. Às vezes é o entender o porquê da vossa jornada, o porquê das coisas que acontecem na vossa jornada. Há aqui a sensação de busca de entendimento, de compreensão, mas também a busca de procurar o sentido ou o propósito de vida na vossa jornada. Esta carta sugere que vocês estão muito próximos de descobrir ou de encontrar o vosso propósito, as vossas respostas. O entendimento que vocês buscam através de conhecer outras almas comuns. Almas comuns são pessoas que têm ou que são quase igualadas as mesmas jornadas. Eu tenho que afastar aqui um bocadinho. A Bela está a queimar a parede. As mesmas jornadas, os mesmos pensamentos, o mesmo modo de vida, os mesmos ideais, ao longo do vosso caminho. Neste caso, ao longo do vosso ano. Uma pessoa com uma certa autoridade irá vos oferecer um conselho ao qual vocês devem tomar uma extrema seriosidade. É quase como se vocês tenham que prestar atenção, porque é um conselho que será realmente importante ou será realmente sério para vocês ou para algum tipo de decisão. a nível de carreira e finanças. Este símbolo é um incrível presente vindo dos céus. Uma enorme expansão em qualquer trabalho ou em qualquer campo aonde tem a ver com ajudar pessoas é garantido. Tu ou vocês irão beneficiar se aprenderem ou melhorarem novas habilidades aprofundar a vossa religião a vossa espiritualidade e os vossos valores. Podemos também falar aqui em mudanças de carreira que estão mais de acordo com o vosso propósito de vida ou mesmo com o vosso coração. Talvez tu possas encontrar um caminho através das palavras como escrita escrever um livro ou escrever algo a qual isso poderá ajudar outros. É um tempo ideal para fazer um trabalho voluntário é quase como se eu dissesse que a nível de carreira e finanças tem muito a ver com o trabalho a nível de ajudar o outro de trazer algum tipo de ajuda de apoio é quase como se fosse mostrar-se aqui um tipo de caridade mas esta caridade às vezes não é um voluntariado livre às vezes há certos trabalhos que nós fazemos são renumerados mas no entanto tem muito a ver com a ajuda do outro com o que proporcionamos de bem-estar aos outros. é o que vos diz aqui a nível de carreira e finanças relacionamentos esta carta indica é momento de deixar para trás relacionamentos superficiais e buscar mais ou estar mais aberto mais atento a relacionamentos que trazem algum tipo de profundidade e mais de acordo com a tua alma conexões de alma com relacionamentos profundos e não superficiais fala-vos também o estar envolvido em comunidades à qual vocês poderão conhecer alguém maravilhoso e criar uma profunda e profunda e completa relacionamento às vezes este relacionamento pode ser uma amizade conhecer alguém à qual vocês se sentem conectados de uma forma profunda de uma forma quase espiritual e plena com esta nova pessoa fala-vos também para vocês despenderem algum tempo a sós com vocês mesmos porque será muito importante e eu digo muitas vezes isto a gente quando está a sós connosco mesmo nós nunca estamos sós mas quando nos permitimos em estar connosco mesmo com o nosso eu superior nós conseguimos trabalhar melhor a nossa meditação porque nós automaticamente acalmamos o nosso espírito a nossa alma a nossa mente a nossas emoções e conseguimos entrar em um estado de profundidade tal como o ermita de fazer às vezes avaliações muito profundas sobre nós sobre os outros e sobre a nossa vida isto é o que vos quero dizer para este ano há aqui sabedoria um presente divino a qual vocês é como se fosse um ano em que vocês trabalharão mais a vossa entrega aos outros mas que ao mesmo tempo este entrega aos outros faz com que vocês façam uma alta entrega a vocês mesmos porque a gente não consegue dar aos outros aquilo que não tem certo a gente para partilhar com os outros a gente primeiramente tem que descobrir em nós e esta é a tal mensagem no início do geral que dizia aquilo que vocês buscaram ou buscam durante este período até ao momento atual vocês estão próximos de encontrar o vosso arcanjo vocês neste arcanjo diz é tempo de voarem e ouvir a vossa intuição este arcanjo chama-se Bocpi e ele diz que é tempo de voar e escutar a vossa intuição a sabedoria divina o vosso coração o tal presente vindo dos céus escutar a vossa intuição ainda agora dei-vos o exemplo com o fato de estarem sozinhos ou terem um tempo só para vocês para vocês estarem em contato com vocês com a espiritualidade e com todas as energias ao vosso redor trabalhar os vossos sentidos a gente quando está só trabalha os nossos sentidos principalmente a da audição e da intuição Aníbal do vosso anjo da guarda vocês têm a carta do diabo esta carta é a carta do diabo que esta carta fala-nos para escolher a libertação escolher a libertação é libertar-se de algo que não serve para o vosso maior propósito e diz-vos assim em ocasiões que parecem como se tivessem em travas no vosso caminho diz-se nas ocasiões em que vos pareça que o vosso caminho tem obstáculos ou em travas se trata de uma ilusão liberta-te ilumina estes obstáculos que te obsesionam e escolhe outro caminho luta ou termina afasta retira do teu pensamento qualquer tipo de confusão ou de qualquer pensamento negativo e estuda todas as possibilidades que te oferecem porque muitas das vezes o diabo tem a ver com os nossos pensamentos negativos com as nossas limitações com as energias que nos rodeiam com os problemas com as dificuldades às vezes mesmo com certos vícios ou certas situações que existem dentro de nós não só exteriores mas às vezes nossas mesmas às quais nós precisamos trabalhar para que possamos realmente abrir asas e abrir a nossa intuição tendo sabedoria e permitir que esta sabedoria chegue até nós há aqui algo que vocês terão que trabalhar a nível de diabo há algo que vocês terão que trabalhar e libertarem-se e libertarem-se é o que vos diz os vossos anjos da guarda que pode falar aqui em codependências também vocês têm que enquadrar o que é esta energia negativa em vocês porque todos nós somos diferentes a seguir vocês têm o 4 de copas que é o 4 de emoções neste décimo estão a ver que é quase como se me dissesse aqui no momento em que vocês libertarem estas entradas estes bloqueios negativos na vossa vida nos vossos pensamentos nas vossas emoções nas vossas atitudes as relações abrem-se novas oportunidades vêm novas oportunidades o 4 de copas fala da oportunidade que chega até nós e que muitas das vezes nós não não estamos preparados ou nós não é quase como se tivesse meios que desprevenidos meios que iludidos em outros caminhos daí esta carta a dizer escolhe outro caminho há pessoas maravilhosas que unicamente querem-te apenas ajudar se ofereces novas oportunidades mas que não vês ou não acreditas nelas pode haver aqui realmente novas oportunidades que vocês não estão a ver ou que vocês não estão a acreditar por causa dos tais pensamentos negativos ou pela falta de confiança os teus anjos da guarda te estão é quase como se te estão a prestar atenção a tudo e estão-te também a pedir que tu prestes atenção observa ao teu redor sonha acordado e pratica a introspeção então agora falei do irmita o irmita é uma carta de nós pararmos fazer uma introspeção daí a tal tempo sozinhos para fazer esta introspeção para que possa permitir ver mais claro e atuar para que os teus sonhos se cumpram há aqui que libertar algo através de uma introspeção e esta introspeção vos dará tal sabedoria ao encontrar a tal sabedoria vocês terão o tal tempo de voar e escutando ou ativando de uma forma muito mais intensa a vossa intuição as de copas as de emoções estão a ver que depois é quase como se houvesse a elevação cortar o que vos bloqueia para vocês conseguirem ver ou acreditar na oportunidade que chega porque há algo novo a surgir as de copas é algo novo a surgir que traz plenitude principalmente emocional este caribinho este é um caribinho não tem a ver com um ser de luz que já partiu é um caribinho é um ser de luz dos céus anuncia uma maravilhosa experiência no plano emocional pode estar a ponto de conhecer alguém que te enamores ou que te apaixones e pode ser que a tua relação amorosa tenha quase como um reverso que tenha uma melhoria e eu ainda agora falei aqui nos relacionamentos o encontrar alguém que tenha estas características de trazer algo novo mas também pode ser realmente dentro dos relacionamentos já existentes a tal renovação sabe abrir o coração é como se aprenda a abrir o teu coração e confia na tua intuição o conselho dos anjos da sabedoria vocês têm a carta da temperança o balanço que vos pede para vocês equilibrar principalmente estarem em equilíbrio e em harmonia com as vossas ideias e as ideias dos outros criando algo maravilhoso há aqui a necessidade de vocês se comprometerem com o vosso sucesso seja em que área da vossa vida for mostrar também o vosso poder sobre a adversidade sobre os bloqueios autocontrolo paciência e equilíbrio é o que vos diz os anjos da sabedoria para vocês principalmente libertarem esta carta do diabo rainha de copas rainha de copas fala muito de seguir o nosso coração a nossa intuição o estar aberto e o permitir realmente o tal ajudar os outros mas este ajudar os outros automaticamente nós ajudamos a nós próprios o terceiro anjo da sabedoria cabaleiro de copas e vocês têm aqui logo quatro lâminas de copas que não fala muito do vosso lado emocional tem muito a ver com o vosso lado emocional volta-me a falar aqui em possíveis comunicações ou oportunidades que podem trazer algum bem-estar ou um renovar nas vossas emoções ou algo realmente totalmente novo a nível das vossas emoções através de novas pessoas mas acima de tudo é o abrir e permitir seguir o vosso coração através do vosso equilíbrio através da vossa paciência através do vosso aprendizado e sabedoria e sabedoria porque há algo aqui que vocês encontrarão algo que vocês buscaram até então e estão próximos a encontrar o tal propósito a tal compreensão o tal sentido à vossa vida será no decorrer deste ano vocês encontrarão respostas àquilo que o vosso coração busca e ao encontrar estas respostas vocês abrem o vosso coração a novas oportunidades a novas experiências emocionais meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem enquadrem a vocês e como eu digo se vocês sentirem que neste momento nem tudo enquadra soltem vocês têm 365 dias isto é um apanhado do que pode realmente surgir no vosso ano enquadrem e em relação a todas as informações que eu disse em relação ao desenvolvimento do canal eu irei passando informações através do Instagram e do Youtube o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada eu irei